Essa eu fiz para as novinhas que o namorado não dava atenção Essa eu fiz para as novinhas que o namorado não dava atenção Deixa essa pedra de lado e me curtir o rei do batidão Deixa essa pedra de lado O Ká que acabou, mas a Magali ainda tá dançando e rebolando, né Magali? E hoje é sexta, eu tô com toda hoje Hoje é sexta, beijo! Agora, ó! Tá osso, tá osso, tá osso, tá osso Mas a novinha continua dançando Ai, minha filha, mulher, tu falou agora aí a frase Eu lembro, ela sabe agora, filha, olha Eu aprendi agora com você Ai, minha apresentadora dançando, minha gente Eu aprendi agora com você, mulher Foi, eu sei Filha, o Ká que do Ranito falou agora com o Ká que faz você dançar Parece que eu tô ouvindo a frase, a voz O Ká que faz você dançar É quando tava lotado, assim, não que eu ia direto, né? E uma vez ou outra perdida Mais um sábado lotado Daqui a pouco aquela vinheta O Ká que faz você dançar Ai, aí é que estigava É que o povo, ê, até embaixo Era uma fechação, né, minha filha? Adoro! Saudades do Ká que Muito bem, então é bom relembrar, né? Aquelas lembranças boas E tem balada hoje? Hoje tem muita balada Deixa eu mandar aqui um beijo pra Clébia Barbosa Que tá ligadinho na gente Beijo! Mandar um beijo pra Thalita e Emanuele Lá do Castelo Branco Também Dona Tereza e sua família do Rio de Janeiro Lá do Castelo Branco É, é, o pessoal veio pra cá, né? Tá passando férias aqui E tá assistindo a hora da Mara É que a gente mora onde as pessoas passam férias Passam férias, é verdade E Viviane do Alto do Matheus Também ligadinho na gente, viu? Então, ó, beijo pra todo mundo, hein? Ó, diretor Vamos começar a agenda de hoje Sexta-feira Tem, tem, tem Embalada em todos os pontos de uma pessoa Certo Pra começar hoje Tem a sexta dos Contatinhos Sugestivo esse nome, hein? Tem a sexta dos Contatinhos, né? A listinha dela Sexta dos Contatinhos no Casarão Aqui no Centro Histórico Naquela praça do Centro Histórico A praça Antenor Navarro, hein, gente? Antenor Navarro Com DJ Siddhartha e DJ Cílio Gente, cheguem cedo Porque é babado no Casarão Tem baile fã E aí que é a sexta dos Contatinhos Mas quem não tiver Contatinhos, arruma lá também Vai procurar lá, né, minha filha? Já vai nervosa Já vai com o WhatsApp Já vai querendo sair com contatinhos Contato, uma coisa Então, ó, todo mundo convidado hoje Sexta dos Contatinhos Impa ou Par É o que é isso, hein, mulher? Ah, isso aí eu não sei Deve ter uma... Deve ser solteiro ou... Pode ser, né? Então, hoje A partir das 10 horas Ó, hoje também ali na praia Naquela rua ali Sabe como é o nome da rua, gente? Tambaú Tambaú, exatamente Vai ter o Halloween do Café Empório Que é um bar lá maravilhoso Vai rolar banda Domenica, Stênio, DJs, Alex Bloom, Eric Fearni Ai, não sei nem falar o nome dele, menina Tu tá arrasando no inglês Eu tô abalando, né? Assiste em casa mesmo, no YouTube E hoje no Café Empório vai rolar o Halloween Então se produz aí Aproveita e coloca uma fantasia E corre pro Café Empório Inclusive o pessoal tá caprichando nas maquiagens de Halloween O pessoal tá aderindo bem a esse hábito aqui no Brasil Ó, e também hoje Ah, isso aqui é imperdível Esse Felipe Silveira vai Ai, meu Deus do céu, Felipe Silveira Hoje no Forrozão da Praia Pra quem não sabe Ali na descida da Epitácia Pessoa Perto do Pão de Açúcar, né? De frente, assim Colado com o mangue, entendeu? E olha, as primeiras 100 mulheres não pagam É, o que tá de mulher, minha filha E assim, vai ter DJ, vai ter Dark Silva As Poderosas e DJ Diego O Forrozão da Praia A dica da Magali Mel Pra sua diversão no fim de semana As Poderosas adoram É, essa música é das Poderosas, né? Adoro, olha Nosso diretor Felipe Silveira sabe tudo E hoje vai estar lá no Forrozão das Praias Né, Felipe? Ó, continua Continuando Vai rolar o Baú das Amigas amanhã No Espeto 83 O Espeto 83, se eu não me engano, é no Cristo É no Cristo No Cristo, não é isso? Com a banda Forró das Amigas E Juan Salvador Né, lá no Espeto 83 É forró Juan Salvador é forró Então, se programem aí o pessoal do Cristo Rangel Já vai pro Espeto 83 E no domingo O Donana Que é uma casa que eu adoro Que eu me apresento lá também Faço show de humor Vai rolar domingo Drica Costa e Jane Mel Entrada liberada até as 10 horas Depois disso, aí tem que pagar Depois disso, paga um pouco mais E lembrar também que toda segunda-feira, gente Lá na Vila do Porto Rola o sambão E agora tu tá dando a programação de sexta a segunda, né? Até segunda, né, amiga? É segunda eu não venho Aí é folga pra tu, né? Aí quem quiser curtir o domingo Não curtir o domingo Vai na segunda Tem o Reduto do Samba Maravilhoso, Karine Então, um pagodão Roda de samba Um charme, né? Show de bola, é Um charme Porque aquela vista ali É maravilhosa E o povo tocando samba E o samba no tagadagadal E os boys E aquele suor E o descendo Agora tu tá de folga na segunda-feira Mas ela não tá de folga no sábado, não, hein? Não, amanhã Amanhã tem tambaúas show A partir do... Amanhã já é meio de e-mail Ou em 10? Amanhã já volta o horário normal Volta o horário normal, né? Então, acabou o horário político Amanhã, meio de e-mail Tem o tambaúas show Com o Leidiane Moraes Comigo Muita brincadeira Brincadeiras novas Então você curta o tambaúas show Assiste E... Pra ver as brincadeiras novas E tudo mais Amanhã não tem horário eleitoral Mas hoje ainda tem Então o tambaú da gente Vai ficando por aqui Um beijo grande Bom fim de semana, hein? Eu queria a música dessa aqui, ó Você fez tão perfeito Não era pra...